Santa Catarina, junho de 2006. O governo decreta estado de emergência em 195 municípios devido a estiagem. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram afetadas. Produtores rurais, pelo terceiro ano consecutivo, foram os mais atingidos. Não tenho nem palavras, né, cara? A minha vida que está aí, parada, por falta de água, cara. Os animais ficaram sem água, toda pastagem não desenvolve. É crítica o negócio. Não sei por que motivo que o meio ambiente está nos fornecendo isso, né? No ano anterior, em outro extremo do país, a Amazônia assustou o mundo com mais um evento climático chocante. Essa seca prejudica todo mundo. É, parece que se isso muda aqui, deu ruim pra gente. O peixe morreu todo, né? Isso não é brincadeira, né? Isso é alarmante, porque nós temos, de fato, um potencial muito grande em mudar a superfície do planeta. Já mudamos, estamos mudando e iremos mudar a superfície do planeta. E se nós continuarmos a aumentar as emissões, pode sim chegar o momento que as ameaças a nós, aos humanos, aos ecossistemas naturais, se tornem insuportáveis. O aquecimento global é uma realidade que está mudando o clima e mudando vidas. A Terra está mudando. Na verdade, o planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos quatro cantos do mundo. Mudanças climáticas, mudanças, com o sentido moderno que essa frase tem, se referem àquelas modificações no clima do planeta que podem ser atribuídas diretamente a ações humanas. Carlos Nobre é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para ele, não restam dúvidas de que a temperatura do planeta está aumentando. A média no Brasil está subindo como está subindo em todo o mundo. Os estudos que nós temos indicam que ela já subiu, depende da região do Brasil, entre 0,4 e 0,7 graus do século XX. A atmosfera da Terra retém naturalmente uma quantidade de energia proveniente do Sol. Esse processo é conhecido como o efeito estufa. Durante milhões de anos, o efeito estufa criou condições para manter o planeta aquecido e sua temperatura estável. A variedade de vida na Terra só é possível graças a essa característica. Após um longo período de estabilidade, agora o planeta está aquecendo rapidamente. A única maneira de explicar esse padrão de aumento é se nós consideramos o papel de aquecimento que os gases do efeito estufa estão colocando. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico, o famoso CO2. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera, mas outros gases produzidos pelo homem, como o metano, também contribuem para o efeito estufa. O excesso desses gases aprisiona na atmosfera muito mais calor, que deveria estar sendo dispersado. É a injeção desses gases, principalmente o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano, e também alguns outros gases, que esses são os gases responsáveis pelo aumento da temperatura. Toda atividade humana, se não bem planejada, ela é prejudicial, principalmente ao meio ambiente e à própria humanidade. Francisco Aquino é geógrafo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Programa Antártico Brasileiro. Há mais de 10 anos, coleta dados na região. Os testemunhos de neve e gelo mostram nitidamente, claramente, cientificamente incontestado que desde a Revolução Industrial aos dias de hoje, os níveis de CO2 só aumentaram e acompanhando a escala da industrialização e a escala de consumo de combustíveis, fósseis. O nível atmosférico de gás carbônico na era pré-industrial era de 280 partes por milhão. Essa concentração hoje é 30% maior. A consequência é que nosso planeta está a 0,7 graus Celsius mais quente. Claramente, a temperatura vem aumentando. Se a temperatura do planeta aumenta, o sistema climático vai responder a esse aumento da temperatura global. E como o planeta vai responder? Cientistas usam supercomputadores para desenvolver modelos climáticos e prever cenários que mostrem as alterações em um mundo mais quente. Quando nós juntamos toda a representação das nubes, do vapor de água e tentamos resolver esses cálculos com uma supercomputadora como o que nós temos aqui no CPT, então todo aquele conjunto de equações matemáticas chama-se de modelo. Modelo climático porque é um modelo que tenta reproduzir ou simular ou projetar o clima. A maioria das projeções mostra com clareza que um planeta mais quente alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. Aqui para dentro é o que está mais pior. A gaúcha Ernestina de Oliveira já sentiu isso. Essa porta ali que tinha uma porta samponada ali naquela porta então arrancou de lá veio parar aqui nesse corredor e também essas portas tudo foi... Arrancou, caiu essa parede para lá, caiu essa madeirama tudo em cima de uma cama que tinha aqui. Em 2005, um tornado com ventos de mais de 200 km por hora atingiu a pequena cidade de muitos capões no interior do Rio Grande do Sul deixando um rastro de destruição. Nem os prédios públicos escaparam. Aqui ele foi aqui vocês podem ver ele foi aqui foi lá onde o mato está seco aonde o mato está seco ele foi fez uma volta aqui e foi indo e foi indo e foi mais ou menos pegou um pouco para a esquerda e foi em direção uns 40 km foi perdendo força uns 30 km ele foi com a força igual. E aqui era o banheiro que foi onde ficou o vaso a sorte é que graças a Deus ninguém se machucou se machucou um casal só que aquela machucou bastante a perna por eu acho que com os cios elétricos. Assim a gente já viu algumas ventanias assim ventos bastante fortes derrubaram a árvore a coisa agora desse tipo aqui é um fato único inédito para nós né é um momento bastante triste que a natureza vem e traz para nós os moradores de muitos capões não foram as únicas vítimas de fortes tempestades e branco tudo não deu para enxergar nada daqui a pouco só veio aquele barulhão aí a primeira a gente achou que só tinha caído umas telhas ali no prédio da frente aí quando a gente olhou deu pós aqui já estava todo para trás nos últimos 10 anos mais de 40 tornados foram registrados somente no estado de Santa Catarina várias cidades do Brasil foram atingidas por tempestades violentas nos últimos anos mas um evento em particular chamou a atenção do mundo inteiro casas quebradas tudo os edifícios tudo quebrado né os graças era vidro era todo desampado móveis no chão árvore caída em março de 2004 o sul do Brasil foi atingido pela tempestade mais violenta de sua história ao se aproximar da costa essa tempestade se transformou no primeiro furacão registrado no Atlântico Sul que foi batizado como Catarina isso realmente foi um foi um impacto muito grande na comunidade científica internacional porque a gente tinha a costa sul brasileira ou o Atlântico Sul como um paraíso tranquilo em relação a fenômenos de intensidade como o Catarina ou eventos do tipo um furacão a velocidade com que o furacão Catarina penetrou na costa foi tanta que danificou mais de 32 mil casas causando um prejuízo de mais de um bilhão de reais mais de 13 mil desabrigados 150 feridos e 11 mortos todos foram surpreendidos nem a população e nem as autoridades estavam preparadas para nós foi novidade e susto terror na madrugada um pavor na madrugada gente chorando tinha perdido tudo pessoas que não tinham como refazer foi um catástrofe horrível a gente não esperava porque a gente não estava assim não esperava foi uma coisa inesperada como esperar algo que nunca havia acontecido antes com o aquecimento global podemos esperar mais será que no futuro o Atlântico Sul vai conviver com furacões algumas projeções de modelos climáticos para o futuro indicam que sim estudos do Hadley Center do Reino Unido uma das instituições de pesquisa sobre clima mais conceituadas do mundo indicam que num planeta mais quente o Atlântico Sul pode se tornar o cenário para muitos eventos extremos o furacão Catarina foi só o primeiro isso sem falar das inúmeras tempestades cada vez mais violentas que estão acontecendo em todo o mundo há alguns estudos que indicam que nos últimos 30 anos a intensidade dos furacões tufões ciclones tropicais vem crescendo e esses estudos indicam que a melhor explicação por que furacões mais intensos estão acontecendo é o aumento das temperaturas do Oceano Atlântico Tropical isso sim já seria uma decorrência do aquecimento global que também aquece os oceanos a temperatura do Oceano Atlântico Tropical subiu meio grau nos últimos 40 anos 28 tempestades tropicais e furacões atingiram o Atlântico Norte em 2005 um recorte um dos mais fortes foi o Catrina que devastou New Orleans nos Estados Unidos país com muitos recursos e experiência com furacões com poucos recursos e sem experiência a sociedade brasileira está preocupada com o futuro da região sul a nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior um F3 F4 um F5 nós temos a grande preocupação com relação ao nosso potencial de resposta para uma ocorrência desse tipo que com certeza como todas as nossas edificações não estão projetadas para receber impactos de ventos dessa natureza com certeza nós teremos grandes problemas na região mas o sul do Brasil não sofre apenas com tempestades violentas o desequilíbrio do clima expõe a região a outros eventos climáticos extremos desde 2004 Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná sofrem com a falta de chuvas a água está sendo racionada em 2006 a seca foi tão forte que atingiu até a maior queda d'água do Brasil as cataratas do Iguaçu o nível de água é o mais baixo em 20 anos o interior do Rio Grande do Sul enfrenta o mesmo problema há 3 anos a cada ano as secas só pioram produtores rurais foram arruinados e aí como nessa época agora não choveu então é por isso que nós não temos não temos colheita ainda o que a gente tem é um pouco de leite mas as vacas diminuíram muito por falta também de chuva que não deixa não temos nem grama para as vacas que dirá outro pasto não temos praticamente mais comida para os animais se a gente observa o comportamento do sul do Brasil nos últimos anos a gente tem observado que os extremos estão aumentando períodos de muita chuva em curto espaço de tempo períodos de muita seca em espaço de tempo curto e de temperaturas altas e baixas nos mesmos meses a ponto de 2004 tivemos 6 meses com temperaturas normalamente frias 1 grau 2 graus e meio abaixo da média mensal isso é muita coisa com mais 6 meses com temperaturas até 3 graus e meio acima da média mensal portanto são 6 meses em completo desequilíbrio entre 2004 e 2006 Santa Catarina acumulou prejuízos de 1 bilhão e meio de reais na lavoura já no Rio Grande do Sul as perdas foram de 3 bilhões perdeu tudo perdeu tudo perdi tudo perdi tudo que eu plantei o investimento que eu fiz só tive prejuízo que na época que precisava d'água não veio eu vi todas as secas que passou agora a braba que nem essa aqui não para os pesquisadores não há mais dúvidas sobre o que está acontecendo hoje em dia eu já não digo que é um alerta ou um diferencial esses eventos extremos eles já não são mais raros eles já estão virando eventos rotineiros cotidianos só em ter te dito isso eu já estou afirmando que houve mudança climática no Rio Grande do Sul simples sem nenhum sem nenhum recurso extra para inventar ou manipular alguma coisa simplesmente observando os dados registrados por mais de 30 estações nos últimos 50 60 anos no Sul do Brasil está sendo muito duro a gente tem dificuldade até de falar disso assim sabe porque a gente conhece comunidades em que as pessoas vão ter dificuldade de se alimentar porque realmente não vão conseguir produzir o necessário para o consumo da família em casa e o Sul do Brasil é tido como celeiro agrícola do Brasil se a gente olha os dados dos últimos anos e principalmente de 2003 para 2005 a gente vai ver que o PIB gaúcho encolheu retrocedeu o crescimento do Rio Grande do Sul é negativo principalmente por prejuízos na agricultura não sei o que vai acontecer no futuro ainda se continuar assim vamos ter que ir para a cidade sei lá mendigar um empregozinho você entende? os filhos de agricultor que tem aqui estão todos abandonando o campo já estão indo para a cidade por causa disso que daí um ano seca outro ano seca outro ano mais seca ainda eles desanimam e vão todos para a cidade está ficando só o pessoal mais velho e a hora que acabar o mais velho acabou o pessoal da lavoura da agricultura isso aí é muito triste para quem nasceu e se criou no campo assim no meio rural é muito triste está vendo os bichos com fome com cedo levado na rua procurando água suja é muito difícil a gente aguenta porque é daqui é enraizado mas é difícil o pequeno sempre vai levar a levar pior então está muito crítico nessa situação e isso é urgente porque são alguns milhões de reais investidos na preparação plantio cuidados e colheita e a população inteira o Brasil inteiro precisa de alimentos e alimentos bons e alimentos baratos e o quadro de mudanças climáticas nos traz alimentos ruins e caros porque eu tenho mais pragas eu tenho um amadurecimento antes do tempo e inversão de condições climáticas para a alimentação e isso vai repercutir em toda a cadeia econômica desde a compra do produto lá na feira ou supermercado e assim por diante quer dizer todo o custo de vida encarece e num país como o nosso em que a gente ainda luta contra a fome contra a pobreza contra a miséria a desigualdade social de baixa renda principalmente isso realmente é impactante porque a gente reconhece o Brasil como um país de farta alimentação e barata só que se esse quadro permanecer ela não vai ser mais tão farta e não será também tão barata mais seca mais tempestades mais miséria a população do sul do Brasil vem enfrentando sinais claros das mudanças climáticas mas ela não está sozinha teve um tempo que a a temperatura aqui era mais ou menos na base de 25 30 era ali assim hoje chega até 40 mas é porque não está chovendo o calor muito grande o nordeste é palco de sérios problemas ambientais a destruição da caatinga pela agricultura pecuária produção de lenha e mineração já está criando problemas graves para o meio ambiente em todo o planeta a degradação dos solos da água e a perda da vegetação nativa provocam graves problemas ambientais com isso regiões de baixa umidade já começam a virar deserto onde nada mais se produz e a própria sobrevivência do homem se torna inviável esses problemas são agravados pelas mudanças climáticas que intensificam o avanço da desertificação cerca de 15% do território brasileiro em 11 estados já está vulnerável hoje essas regiões já são marginalmente catinga a precipitação na faixa de 500 400 a 600 milímetros anuais com uma diminuição da precipitação essas regiões podem tranquilamente se tornarem semidesertes com vegetação muito diferente da vegetação de catinga eu cheguei nessa terra em 67 não só aqui mesmo onde eu moro hoje mas aqui vizinho daqui para a Trindade daqui para recorrer aqui em direção de Santa Pelormena era a gente via muita vegetação boa muitas eram cobertas se eu dormisse naquele tempo vinha se acordar hoje para abrir os olhos para olhar para a natureza de novo o cara vai me assustar eu estava perdido porque a coisa está diferente demais com as mudanças climáticas e o aquecimento da temperatura da terra a tendência é que a pluviosidade e a umidade dessa região aqui diminua então esse processo de desertificação de degradação dos solos de perda dos recursos hídricos ele vai se agravando mais e mais para áreas muito mais amplas a falta d'água faz parte da dura realidade nordestina muitas famílias que vivem no sertão gastam horas e horas do dia buscando água o elemento mais básico e fundamental para a sobrevivência infelizmente as mudanças climáticas poderão agravar essa triste rotina e a água poderá ser um recurso cada vez mais raro em muitas partes do semiário do brasileiro de ponto de vista social a região que é mais vulnerável é o nordeste especialmente o semiário ou seja o interior do nordeste não a fortaleza que é uma região mais pobre e alguns estudos desenvolvidos mostram que realmente essa área da população é muito vulnerável que poderia trazer consequências graves maior evaporação ou que é um regime semiárido semiárido chove uma parte do ano e seca no outro com cenários mais quentes passaria a ser um regime árido que já não chove a água foi um ano difícil eu tinha uma criancinha vestindo o xará para beber água aí meu cunhado morava mais eu aí ficou a nós chorando para tomar água e ele pedindo o carro o carro já tinha passado duas vezes não tinha deixado aí foi e só chegou aí com o enxado para ver se pegava uma lata de água para dar água o menino aqui na região do semiárido brasileiro vivem cerca de 31 milhões de pessoas pessoas que estão constantemente passando por processo de falta de água em grandes áreas existe um déficit de água bastante grave bastante considerável e com o aquecimento global o que tem de acontecer é que a situação se torne crítica o aquecimento global não afeta só o clima mas também a biodiversidade estudos mostram que o mundo pode perder mais de um milhão de espécies inclusive grandes mamíferos no Brasil 40% das espécies que vivem no cerrado podem desaparecer com o aumento da temperatura pesquisas recentes em todo o mundo apontam que as mudanças climáticas irão afetar todos os seres vivos da terra todos os países tem alguma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades as mudanças climáticas mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global elas são globais não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora nenhum metro quadrado está fora a prova é que nem os lugares mais remotos e inacessíveis estão resistindo 90% do gelo da terra está na Antártica 7% na Groenlândia e os outros 3% nós vamos colocar nos Andes nos Alpes suíços no Himalaia na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rosto os satélites mostram dos anos 70 a 2000 que a área de gelo diminuiu bastante na Antártica e na Groenlândia também que as áreas tem diminuído que os as calotas polares quebram mais rapidamente e tem muitos sais versotos por aí ou seja tudo isso já é um indicador um sinal de que existe o processo de aquecimento global essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos isso já é consenso internacional a elevação dos oceanos já afeta a vida dos moradores de pequenas ilhas do pacífico como as ilhas Marshall a tendência é que esses pequenos países desapareçam nos próximos anos se o nível dos mares aumentar um metro 40% da população mundial que vive próxima às zonas costeiras poderá ser afetada o Brasil é extremamente privilegiado porque tem costa maravilhosa são mais de 8 mil quilômetros de costa mas a maior parte da nossa população 60, 65% vive numa faixa estreita de uns 100 quilômetros a partir do litoral então isso mostra que existe uma grande vulnerabilidade ao problema das mudanças climáticas é fato todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica casa atividades de cultura lazer na beira da praia na região costeira elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro em recife as praias encolheram mais de 2 metros e meio em 10 anos ficou muito claro que a região norte e nordeste tem uma declividade muito mais baixa que no sudeste e no sul então o efeito de uma elevação do nível do mar apenas em termos geométricos nessas regiões há uma sensibilidade muito maior o impacto no sentido da linha de costa tender a recuar é muito maior por consequência os prejuízos materiais financeiros e sociais serão de certa forma incalculáveis a gente pode até tentar mensurar isso mas o impacto é muito grande grandes cidades principalmente as grandes cidades no Brasil elas são costeiras então o impacto social e econômico nessas regiões será muito grande além do aumento do nível dos mares as mudanças climáticas também causam alterações na orientação das correntes marítimas e isso afeta o desenho das praias no Rio de Janeiro a direção das correntes já mudou causando um aumento na intensidade das ressacas então com essa mudança de direção de entrada de vento e até de ondas o que acontece o mar tende a empilhar e nós temos uma sobre elevação do nível do mar e nessas ocasiões de ressaca nessas ocasiões de frentada de frente fria de até 20 centímetros o que teoricamente demoraria talvez daqui a 30 anos ou 40 anos na melhor das hipóteses uma elevação do nível do mar devido a derretivenda da calota polar localmente nós já estamos sentindo isso agora 20, 30 centímetros isso redunda o que? a avanço das ondas em locais que antes ela não conseguia atingir e isso é uma ameaça às estruturas urbanas aqui ao longo do nitoral do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro Os sinais de mudanças climáticas são óbvios. O principal elemento químico responsável é o carbono. Mas a quem culpar? Por despejá-lo em nossa atmosfera. Desde a Revolução Industrial, a quantidade de carbono liberada na atmosfera só aumentou. A queima de combustíveis fósseis é a principal responsável por esse índice. Os Estados Unidos são o maior emissor de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas o Brasil também tem grande parcela de culpa. É o quarto maior emissor de gás carbônico no mundo. Não só por causa das indústrias e dos veículos, mas muito mais pela grande destruição das florestas. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. A questão de mudanças climáticas globais e o aquecimento do planeta está ligado a vários fatores. E não só a queima de combustíveis fósseis, que é o principal problema. Ele está ligado também à grande derrubada de florestas, principalmente as florestas tropicais, em várias regiões do mundo. A absorção de carbono pelas florestas é um processo natural. As florestas são consideradas imensos depósitos de carbono. São reguladores naturais que auxiliam no controle da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas quando as árvores são cortadas e queimadas, o carbono estocado na floresta é liberado, agravando o aquecimento global. Há taxas que hoje contribuem para o aquecimento global por volta de 25%. Ou seja, 25% do problema do aquecimento do planeta é advindo do desmatamento tropical, principalmente. Entre 2000 e 2005, o Brasil perdeu mais de 130 mil quilômetros quadrados de florestas na Amazônia. Uma área do tamanho de Portugal e Holanda juntos. Olha, excluído do que se passa na Amazônia, o Brasil é um emissor muito modesto de gases de efeito estufa. Ele tem uma situação ótima. O Brasil contribui apenas 1% das emissões mundiais. Se excluirmos a Amazônia. Se incluirmos a Amazônia, o Brasil cai exatamente. Ele passa a ser o quarto emissor mundial. As emissões decorrentes do desmatamento da Amazônia são três vezes maiores do que todo o resto do sistema brasileiro. Essa situação, ela realmente é o maior problema ambiental que o Brasil enfrenta. E ela precisa ser remediada, não só por causa de problemas ambientais, mas porque vivem 20 milhões de brasileiros na Amazônia e vão acabar perdendo as condições de permanecer naquela região. Para a Amazônia e seus 20 milhões de habitantes, o desmatamento é uma ameaça que existe há muito tempo. Mas as mudanças climáticas chegaram para colocar sua sobrevivência em risco e agravar ainda mais as agressões aos ecossistemas da região. A destruição da Amazônia, ela acaba levando, pouco a pouco, a gente a entrar num ciclo vicioso. A destruição da Amazônia é a principal fonte de gases de efeito estufa que contribui para o aquecimento global aqui no Brasil. Então, o aquecimento global, ele transforma a floresta num ambiente mais seco que está mais vulnerável ao fogo e à destruição. Então, pouco a pouco, essa destruição vai se intensificando e se acelerando. O aquecimento global, ele indica, a maioria dos cenários de aquecimento global indicam, obviamente, temperaturas mais altas na Amazônia e alguns dos cenários, eles indicam uma tendência a climas mais secos, menos chuva na Amazônia. Cenas como estas enganam nossos olhos. A imagem nos remete a um deserto. Ao contrário do que a maioria das pessoas poderia concluir, estamos diante da maior bacia hidrográfica do mundo. A Amazônica. A Amazônia. Essa seca foi, durante eu viver, né, no Garapé do Reis, pra mim, foi a maior seca que eu vi, durante todos os tempos, né. Assusta isso? Assusta? Assustou todo mundo, né? Esse tipo aí não pode andar mais de canoa, nem tem canoa e pata onde tem que andar, né? Muito ruim, muito difícil pra gente. Em 2005, a falta de chuvas na Amazônia provocou a pior seca dos últimos tempos. A Amazônia está sob uma grande pressão. Ano a ano a gente vê milhões e milhões de hectares de florestas sendo destruídos, sem nenhuma ação efetiva para parar esse processo. Então, o desmatamento acelerado e o aquecimento global são os principais fatores que causam essa seca desse ano. Essa seca dramática que está afetando a vida de milhões de pessoas. Então, se a gente não interromper esse processo destrutivo, esse é o cenário que a gente vai ver no futuro. E qual vai ser o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? O que é o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? O que é o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? O que é o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? Hoje elas sofrem com a falta de água na terra das águas. Hoje elas sofrem com a falta de peixe no lugar onde antes se podia pescar sem nenhum problema. E o peixe é um elemento muito importante da dieta de todo mundo aqui. A gente precisa parar esse processo pela Amazônia, pelas pessoas que vivem aqui na Amazônia e para manter essa maravilha que a gente tem com toda essa riquíssima biodiversidade. Ninguém quer que isso seja o futuro da Amazônia. E isso não é brincadeira, né? Um outro mal assombra a região. Algo ainda pior poderá acontecer. O aquecimento global. O aumento dos incêndios provocados pelo homem e o desmatamento, os três atuando em conjunto, poderia haver uma grande expansão das savanas tropicais, os cerrados, para a Amazônia. Talvez um terço, até 50% da área de floresta, poderia ser tomada por um tipo de cerrado. Imagine, metade da Amazônia virando cerrado. As perdas biológicas seriam incalculáveis. 20% a 30% de toda a biodiversidade do planeta está ali. A gente tem 20% da água doce superficial do planeta está na bacia amazônica. Além disso, o regime de chuvas em toda a América Latina também seria alterado, já que a Amazônia tem um papel importante na manutenção da umidade da região. Mais um sinal da complexidade do clima. Agora, existe no clima atual conexões entre a Amazônia e a região sul-sudeste do Brasil. A bacia do Paraná prata, o transporte de humidade. Parte da chuva daqui vem da Amazônia. Então, se o clima da Amazônia vira mais seco, nós podemos também receber menos chuva. Mudanças climáticas ou mudanças no padrão de circulação da umidade da Amazônia afetam o sul do Brasil. E a maior parte dos eventos de seca que nós temos nos últimos anos registrados no sul do Brasil está associada a uma falta de entrada de umidade vinda da Amazônia. Isso é claro também. A vulnerabilidade do país à questão do desmatamento é muito grande. E não passa apenas pela mudança do clima, no sentido global. Passa diretamente pelos efeitos da população amazônica, pelos efeitos no regime das águas. Enfim, há múltiplas vulnerabilidades que podem ser constatadas. O que justifica uma ação de governo e também uma consciência da sociedade contra o desmatamento. E, em particular, contra o desmatamento descontrolado. O esforço mundial contra o aquecimento global já começou. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas tenta, há anos, implementar um acordo internacional para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Esse acordo foi criado em Kyoto, no Japão, em 1997. E entrou em vigor em 2005. A meta atual é que, até 2012, os países desenvolvidos liberam 5,2% menos gases do que os valores registrados em 1990. Mas a temperatura do planeta já aumentou 0,7 graus Celsius. Estudos mostram que um aumento de 2 graus da temperatura da Terra já significaria a morte da metade dos recifes de corais do mundo. Milhares de espécies ficariam à beira da extinção. Poderíamos perder as massas de gelo da Groenlândia, o que aumentaria o nível do mar em até 7 metros. Milhares, talvez milhões de pessoas, poderão morrer com os impactos. E a Terra que nós conhecemos nunca mais será a mesma. E então, o Protocolo de Kyoto é suficiente para garantir a salvação do clima? Reduzir as emissões em ciclo de 2% em relação ao 1990 é suficiente para estabilizar as temperaturas? Não. É suficiente para estabilizar a quantidade de gases e efeito de estufa na atmosfera? Não. Essas reduções precisariam ser da ordem de 50%. Para não passarmos desse limite subjetivo, são os 2 graus de aumento. Se nós reduzíssemos globalmente, não nesse país, globalmente, as emissões em 50% em relação aos valores de 1990, os vários cálculos realizados indicam que talvez a temperatura não passasse muito de 2 graus. Se nada for feito agora, cientistas estimam que a temperatura pode subir até 5 graus neste século. Assim, uma nova palavra passou a fazer parte do debate sobre clima. Adaptação Nós não podemos mudar o clima novamente para o que era antes. Tentamos um pouco de reduzir o prejuízo com o protocolo de Kyoto, mas também adaptação. Isso é o futuro, adaptação. Não dá mais para parar. Então, pelo menos a essas mudanças, nós temos que nos adaptar. Não dá mais para voltar. A questão da adaptação é como a gente vai aprender a conviver com uma situação mais crítica, como, por exemplo, com a falta de água. Como a gente leva a água para as regiões onde vai faltar essa água. Mas existem algumas situações para que não existe adaptação possível. Como se adaptar à perda da Amazônia? Como se adaptar à perda de toda aquela biodiversidade? O que vai acontecer com aqueles 20 milhões de pessoas, de brasileiros que vivem ali na região? Para os ambientalistas, o Brasil tem que assumir sua responsabilidade de grande emissor. Mas só isso não basta. É preciso fazer muito mais. É preciso buscar soluções. O Brasil tem um potencial fantástico. No sol, em ventos, nos seus rios, na biomassa. A gente tem um potencial para a geração de energia eólica, energia solar, energia de pequenas centrais hidrelétricas e aproveitamento dos biocombustíveis, que é maravilhoso, é suficiente para atender a necessidade de energia do país. O Brasil tem um papel de destaque na geração de energias limpas, como alternativa aos combustíveis fósseis. Os recursos naturais do país imploram pelo uso de energias renováveis, como a solar e a eólica. É, no caso da Alemanha, que é o país que está mais desenvolvido em todas essas questões, Florianópolis, que é um dos lugares menos insolados do Brasil, tem 30% a mais de energia solar do que o melhor lugar da Alemanha. Só para você ter uma ideia. Então, se nós fôssemos hoje avaliar as regiões do planeta onde nós temos as melhores raseiras eólicas, com certeza o Brasil, e notadamente a região nordeste, seria o que nós podemos chamar de a estrela em termos de combustível vento. Os olhos do mundo se voltam para o Brasil também quando o assunto é biocombustível. Os carros híbridos não são mais vistos só em filmes de ficção, mas na vida real brasileira. A tecnologia acabou tornando a cana-de-açúcar como uma excelente fonte de energia que é renovável e que, portanto, não contribui para o efeito estufa e mudanças climáticas. O álcool é parte da solução, mas não vai conseguir resolver o problema sozinho. Então, é fundamental que a produção de álcool, a produção de outros biocombustíveis, ela seja feita com responsabilidade social e ambiental. Você também pode ajudar a combater o aquecimento global. Pequenas mudanças de hábitos podem resultar em grandes reduções nos gastos de energia e nas contas mensais de luz e de combustível. O consumidor tem um poder que é fundamental para as soluções. Então, por exemplo, você vai comprar um móvel para a sua casa, seja uma cama, um armário, você tem que exigir informação para saber se aquela madeira que fez aquele móvel, ela contribuiu ou não para a destruição das nossas florestas. A tecnologia já existe. O que falta são investimentos e vontade política. É necessário um forte investimento em pesquisas sobre como as mudanças climáticas irão continuar afetando o Brasil e como podemos reduzir nossa contribuição para o problema. O governo precisa ter um plano para reduzir as nossas emissões, para atacar o desmatamento, para identificar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, para evitar problemas maiores e para mostrar como que a gente vai se adaptar ao que a gente não pode evitar. A gente precisa, a gente exige essas respostas urgentemente. E isso não é brincadeira, né? O quadro de mudanças climáticas, ele realmente é real, ele já chegou no quintal de casa, ele já é parte do dia a dia de qualquer cidadão. O que eu acho importante é justamente conscientizar a população. Então, aí que já vem um papel da academia, ou seja, os pesquisadores científicos, das sociedades profissionais, do governo mesmo, o estadual, federal e das organizações não governamentais, o caso de Greenpeace e outros, que realmente devem ajudar a conscientizar a população. E não esperar outra Catarina para que as pessoas fiquem cientes de que mudança climática já chegou. No mundo inteiro aí está acontecendo semanalmente e aí dizem que o clima está louco. Não é o clima que está louco. Quem está louco é o homem que está agindo demais sobre a natureza e que está mudando ela. No momento em que eu encaro que ele é real e que ele de fato me atinge, eu vou poder ter ações do meu dia a dia, do meu cotidiano, que serão importantes para o meio ambiente, para a sociedade de modo geral, localmente e com certeza globalmente falando. Sociedades em desenvolvimento elas são mais vulneráveis de modo geral. Já são mais vulneráveis aos extremos climáticos como ocorrem hoje ou como ocorreram no passado. Essas são as sociedades vulneráveis a perturbações. E quanto mais pobre for um país e quanto mais pobre for uma população dentro de um país maior a vulnerabilidade. Então, o pequeno sempre vai levar a levar pior. O Brasil é um país vulnerável. Um país rico em recursos mas quem tem mais recursos é também vulnerável a perder tudo o que tem. Sim, o Brasil é muito vulnerável. Então, está muito crítico nessa situação. e o Brasil está aqui. E o Brasil Obrigado.